Agora, esse cara, ele, eu uso o termo precursor, porque assim, eu fui perguntar, você tem algum apelido? Ah, meu apelido é velhinho da eletrotermofototerapia, quer dizer, só médico e fisioterapeuta pode conversar com ele pelo apelido, né? Porque eu não consigo falar, gente, eletrotermofototerapia, porque ele foi um dos precursores disso aqui no Brasil. Ele, ó, vou falar o currículo dele, é fisioterapeuta pela PUC Campinas, mestre em fisiologia pela FMRP da USP, doutor em engenharia elétrica pela FEEC da Unicamp, pós-doutorado em fotomedicina pela Wallman Center of Fotomedicine da Harvard Medical School, você estudou em Harvard, cara? Eu, hein? Professor titular sênior na Universidade Federal de São Carlos, professor do programa de Botec... Botecnologia? Botecnologia? Ah, tá, porque Botecnologia é aqui em Minas, né, gente? Biotecnologia, tá escrito errado aqui. Em Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Universidade de Araraquara, pesquisador na área de agentes eletrofísicos, publicou cerca de 150 artigos na área, foi editor associado na Brazilian Journal of Physical Therapy e revisor de várias revistas nacionais e internacionais. Muitos aplausos pra ele, que é o velhinho da eletrotermofototerapia do Toto! Bom dia! Valeu, gente! Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com esse grupo fantástico de pessoas que estão aqui interessadas em aprender, em evoluir e fazer da fisioterapia melhor. Obrigado pelo pessoal que nos convidou, que deu essa oportunidade de encontrar os colegas aqui e pela oportunidade de ter visto a solenidade ontem, que foi incrível! 50 anos de fisioterapia. velhinho, porque dos 50 anos, já 42 eu estou brincando disso. Isso só de formado. Enfim, estou nessa vida fisioterapêutica já há um bom tempo. Eu fui convidado para falar um pouco sobre evidências dos mecanismos analgésicos da fotobiomodulação. Fotobiomodulação é fundamentalmente o uso da luz para tratamento. Então, a gente vai comentar um pouco e eu gostaria de começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre o que é evidência, os níveis de evidência e o uso dessas informações. Um pouco dos mecanismos anatomofisiológicos e bioquímicos da interação da luz com o organismo. Falar de alguns estudos experimentais que dão a sustentação inicial para aquilo que a gente vai fazer na clínica. Falar dos estudos clínicos com casos em série, casos simples, ensaios randomizados, revisões sistemáticas de meta-análises e guia clínico. Por quê? Tem muita gente que faz um fuzuê danado sobre a questão da evidência. E quando a gente fala de evidência, sempre a gente pensa naquele topo da pirâmide. O topo da pirâmide, que são as meta-análises, quando a gente vai falar de evidências, só é possível se a gente tiver a base da pirâmide. E a base da pirâmide são os estudos in vitro, os estudos experimentais com animais, os estudos experimentais, os casos clínicos que a gente vai observando na nossa prática e vai tendo um raciocínio clínico em cima disso, pelas características fisiopatológicas. E depois a gente vai fazendo, construindo as coisas com estudos clínicos randomizados, bem desenhados, bem estruturados, para a gente chegar a ter os ensaios, as revisões sistemáticas e as meta-análises. Não há revisão sistemática e meta-análise se não tiver ensaio clínico. Então, a primeira coisa é isso. Então, a gente gostaria de dizer que essa experiência pessoal de cada um é importante. Não desprezem a experiência clínica das pessoas que estão na sua atividade. Bom, então, eu queria começar falando um pouquinho sobre o mecanismo de ação da luz, principalmente o vermelho e o infravermelho. Fundamentalmente, a ideia do mecanismo de ação é na mitocôndria, que vai aumentar o nível energético na mitocôndria, aumentar o nível energético, portanto, na célula. E a célula começa a encaminhar reações de acordo com a demanda, com aquilo que o organismo está pedindo, aquilo que é demandado pela região, pela localização dessas células no organismo. Então, quando você tem dor, você também tem situações como essa. Então, vários mecanismos bioquímicos são ativados, como, por exemplo, vários genes são sintetizados, são ativados. Existe ativação de algumas enzimas, as espécies reativas de oxigênio e outros mecanismos intrínsecos da célula para que haja uma resposta à luz nesses casos. Só para vocês terem uma ideia, esse gráfico à esquerda, que está aí, é a quantidade de trabalhos que têm sido realizados nos últimos anos na área de fototerapia, de fotobiomodulação. Então, veja, o crescimento é incrível, muito forte. É uma área que está crescendo muito e um detalhe que eu faço questão de dizer para vocês. O Brasil é responsável, na última análise que foi feita, por 51%, 51% de todos os trabalhos publicados na área de fotobiomodulação do mundo. Então, nós somos líderes nisso. Então, não só a luz vermelha, como a infravermelha, que eu mostrei naquele slide anterior, mas já está sendo analisado, por exemplo, a luz azul e a luz verde. E já existem algumas evidências de que a luz verde e a luz azul também possam funcionar. Como, por exemplo, o que está acontecendo aqui. Então, nesse gráfico tem algumas ideias de o que acontece quando a luz azul ou a luz verde interage e quais são os mecanismos que estão envolvidos. Então, o AMP cíclico... Eu não estou conseguindo enxergar aqui, velhinho, vai perdendo a visão, vocês sabem. Então, é isso. Mas, enfim, um pouco do mecanismo que está envolvido a nível de membrana e todo o processo de reação. O tempo é muito curto, eu vou falar das evidências, não vou me ater muito aos mecanismos. Aqui, só para vocês terem uma ideia de uma variedade enorme de sinalizadores celulares ao nível da membrana que estão ativados, que são ativados pela luz. A luz pode produzir a ativação de vários mecanismos envolvidos aqui. Bom, só que não é qualquer luz, não é de qualquer jeito. Tem uma dose, a dose adequada tem que ser feita. Imaginem, se você tiver uma plantinha, se você colocar água demais, ela morre. Se você colocar água de menos, ela seca. A luz, a mesma coisa. A mesma plantinha, se você colocar luz demais, colocar um sol terrível, ela seca. E se você colocar nenhuma luz, colocar no escuro, ela não desenvolve. Portanto, o que a gente precisa? As nossas células fazem algo parecido com a fotossíntese. Aqueles mecanismos que eu mostrei lá no começo, é parecido com a fotossíntese que ocorre nas plantas. Então, a gente precisa colocar a dose correta. Então, isso aqui, esse gráfico, mostra as curvas de dose resposta para a luz. Então, se você usar a dose correta, você tem uma boa resposta. E, normalmente, você tem processos inibitórios, quando você tem ou um tempo, uma irradiância muito grande, ou um tempo muito grande. Então, vai acontecer aqui e isso produz inibição. Então, esse é um trabalho experimental que foi feito, publicado pelo nosso grupo, recentemente. Agora, em 2019. Mostrando, então, o uso aqui, a lanterna que foi comentado ali. Quando a gente irradia com essa lanterninha. Esse foi feito com estudos experimentais em ratos. Tentando demonstrar que nós tivemos uma melhora do processo inflamatório, com redução do edema. E melhora no comportamento do rato relacionado, do camundongo, na realidade, relacionado com o comportamento de dor. Ou seja, houve um alívio, e vocês vão ver aqui nos gráficos, exatamente esses resultados. Então, há, com a ação da luz, uma melhora importante, um mecanismo analgésico importante relacionado com a luz. Aqui, nesse gráfico também, veja que há um mecanismo de analgesia que ocorre e que vai perdendo a sua força analgésica ao longo do tempo. Vai retornando a dor, se a gente não reaplicar. E aqui, no gráfico da direita, mostrando que na orelhinha que nós produzimos um edema, uma inflamação muito forte. Houve uma redução do processo inflamatório muito evidente, muito importante. Além disso, aqui, só para demonstrar que mecanismos centrais, lá no sistema nervoso, estão envolvidos. Vários dos mecanismos centrais estão envolvidos nesse processo. Então, vejam só. E aqui, a orelhinha do animal, mostrando que houve uma melhora do processo inflamatório, de fato. Aqui, um outro estudo experimental, mostrando que, aqui, olha, uma melhora do comportamento analgésico desses animais. Então, eles têm uma... A gente coloca um estímulo álgico e ele tem um comportamento relacionado com aquela dor. Quando você produz analgesia, ele reduz esse comportamento de dor. Então, esse trabalho está publicado também. E aqui, é um outro mecanismo envolvido nesse processo. O mecanismo principal, publicado pela professora Roberta Shaw, da Austrália, mostrando que existe um bloqueio do fluxo axonal rápido e a formação dessas varicosidades no gânglio da raiz dorsal com o tempo. Então, esses gângliozinhos que não se formam no bicho que não recebeu irradiação, mostrando que há uma modificação neuronal clara. Então, existe um fato biológico claro que está relacionado com isso. Além disso, existem essas ações no sistema nervoso central, por vários estudos realizados, como esses que estão aqui. Então, síndrome miofacial, sistema serotoninérgico. E essa foi uma revisão sistemática, tanto de estudos experimentais quanto clínicos, produzido pelo nosso grupo, mostrando que nos estudos experimentais foram observados um resultado analgésico importante, dependendo dos parâmetros utilizados. E nos estudos com dor neuropática foram muito positivos, foram muito interessantes. Agora, o que acontece sob o ponto de vista clínico? Então, esse estudo foi publicado na Lancet, que é uma das mais importantes revistas da área médica do mundo. E esse estudo foi publicado em 2009, mostrando um estudo clínico randomizado, aliás, é uma revisão sistemática e metanálise. E esse estudo produziu um grande auê, porque o The New York Times, um jornal leigo, publicou essa matéria na sessão de ciência, mostrando que aqueles analgésicos, normalmente utilizados pela grande maioria da população, eram, tem um monte de efeitos colaterais, que nós sabemos, gastrointestinais, um monte de problemas que ocorrem, e o laser não produz esses efeitos colaterais, e que tem uma efetividade maior do que os tradicionais analgésicos. Isso é muito interessante. Aqui mostra, então, exatamente esse resultado aqui, mostrando o prismazinho à direita aqui, mostrando que é favorável à fotobiomodulação. E aqui também, como eu disse a vocês, depende das doses. Então, que lasers foram utilizados? Esses aqui, com doses adequadas. Então, tem uma faixa de doses que tem as respostas positivas para a dor. Não é de qualquer jeito. Então, de novo, depende daquele gráfico que a gente viu. Outra revisão sistemática com meta-análise, com síndrome do túnel do carpo. Então, o que a gente tem lá é que a qualidade da evidência, na escala Pedro, é alta, mas, para o tratamento da síndrome do túnel do carpo. Mas, a qualidade é alta, mas a evidência não é tão alta assim. Então, veja, as doses que foram utilizadas, as mais favoráveis, em torno de 10,8 joules. Então, vejam que não é qualquer situação. E foram favoráveis para o sintoma de dor, severidade dos sintomas, a funcionalidade ao final do tratamento e no follow-up, ou seja, depois de algum tempo do tratamento. Então, esse outro trabalho também é síndrome do túnel do carpo, com uma outra visão. Esse tem resultados mais positivos. Outros trabalhos na literatura, mostrando também para dor cervical e dor na osteoartrite. Outros trabalhos em várias revistas com diferentes graus de evidência. E, aqui, é muito interessante esse dado, porque esse trabalho do Jan, do Björdahl, que é um norueguês, junto com o grupo dele, mostraram, e também o Mark Johnson, muito importante pesquisador, fisioterapeuta, mostrando que tem uma evidência forte, que vocês estão vendo aqui, uma evidência forte de vários agentes eletrofísicos, e, entre eles, o laser, que está aqui, foi o que eu destaquei, que também é muito favorável. Mas depende muito das características de dose que a gente vai ter. Então, apesar do baixo número de artigos utilizados no tratamento, por exemplo, nesse caso, desse artigo, em câncer de cabeça e pescoço, a fotobiomodulação foi efetiva na redução da dor e redução do consumo de opioides. Isso é bom ou ruim? É maravilhoso. E, principalmente, nas radiodermites e na mucosite oral, que é um grau de evidência bastante forte e muito bom. Na dor lombar, inespecífica, também tem uma evidência razoável, e eu queria mostrar a vocês, aqui eu não quero que vocês leiam toda essa coisa aqui, eu vou mostrar com um foco mais em detalhe, mas o que eu queria destacar, isso aqui é um guia clínico, clinical guideline. É um guia clínico da Associação Americana de Médicos, de Medicina. Então, da American Academy of Physicians. E vejam, isso aqui está publicado, é de 2017, está em destaque aqui a data. Um guia clínico mostrando que a Low Level Laser Therapy, que também hoje tem a terminologia mais correta como fotobiomodulação, está aqui, então, alguns dos trabalhos realizados, e mostrando que tem um grau de evidência bastante interessante. apesar da baixa qualidade da evidência, ou seja, ainda precisam ser feitos estudos melhor desenhados, melhor qualificados. Sem dúvida alguma. Nós precisamos trabalhar muito mais. Os cientistas, os pesquisadores, precisam fazer bons estudos clínicos. Mas vejam só, no GRADE, que é um dos sistemas de análise, de avaliação, da aplicabilidade da evidência, Strong Recommendation, o que significa isso? Forte recomendação. Forte recomendação. Ou seja, se a Associação Médica, Academia Médica Americana, está fazendo uma recomendação forte da fotobiomodulação para tratamento de dor lombar, aguda e subaguda e crônica, eu acho que a gente tem que começar a pensar. Então, o que a gente tem como mensagem final? Há uma fundamentação anátomo-fisiológica e bioquímica sobre o uso da terapia por fotobiomodulação no tratamento da dor aguda. Da dor, tanto aguda quanto crônica, existem vários ensaios clínicos randomizados, mas ainda necessitamos muito de melhorar a qualidade para situações dolorosas advindas de diferentes origens, diferentes patologias, diferentes doenças. Há revisões sistemáticas, inclusive metanálises, demonstrando efeito positivo em algumas situações fisiopatológicas já. E mais legal ainda, já existe guia clínico disponível para uso de fotobiomodulação, para dor lombar crônica inespecífica, com forte recomendação. Porém, precisamos ainda melhorar a qualidade metodológica dos trabalhos, sem dúvida alguma. Então, era isso que eu tinha a dizer. Velhinho, sim, essa é a minha netinha, esse é o meu netinho. E queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. E foi um prazer ver esse auditório lotado. A fisioterapia mudou muito, mas muito, muito, nesse tempo que eu tenho de formado, desde o meu início da graduação até hoje. Eu tenho a grata satisfação de ter começado as coisas em termos de pesquisa, principalmente em pesquisa experimental em fisioterapia, que a gente era desacreditado, você vai trabalhar com bicho, mas é assim que a gente consegue dar, produzir as evidências e entender os mecanismos. Graças a Deus, eu tive essa oportunidade e agradeço imensamente a vocês a oportunidade de estar aqui transmitindo, trabalhando essa ideia. Doutor. Primeiro que assim, eu quero ser velhinho assim também, né? Valeu. Doutor, assim, já pensou, questões de informação? A gente que agradece por você compartilhar isso com a gente. O legal desses eventos de evidências científicas é justamente isso. O compartilhamento de informação, que muita gente guarda para si. Então, obrigado por compartilhar tudo isso que você aprendeu nesses 40 e poucos anos com essa galera. Já formei um bocado de gente, tem muitos ex-alunos. Tem um ex-aluno dele aqui? Olha, é bom professor ou não? É muito bom. Sim, ó. Muito obrigado. Uma salva de palmas para ele.